Boa noite galera, vou mostrar aqui a cidade de Itaberaba Itaberaba Bahia galera Boa noite 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nosso Petrobras, aqui na BR-242. Vamos ver esse cadeiro aí, os ciclistas. Vamos lá, vamos lá. Agora, galera, daqui pra lá, lá pra frente, sai catando buraco, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem vários postos por aí pela frente, até chegar na BR-116, galera. Chegado a BR-116, aí a pista é boa, é só alegria. Tem um posto BR, Metro Mais. Então, valeu, galera. Agora, boa.